Quantos livreamentos Deus já tem concedido para você? Olha só, eu poderia listar inúmeros livreamentos que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. E quantas pessoas já chegaram para mim também e falaram assim, ó pastor, o que aconteceu aqui foi só por Deus. Parece que muitas vezes Deus deixa chegar num beco, numa rua sem saída, e o milagre acontece e a gente olha e a gente consegue entender de que realmente só Deus poderia ter nos ajudado, poderia ter nos livrado ou poderia ter preservado ali muitas coisas em nossa vida. Lição agora que chegamos na lição de segunda, 8 de abril, ela vem com o tema cristãos providencialmente preservados. É isso mesmo. A lição ela vem abordando sobre a fuga dos cristãos em Jerusalém. Não em judeus, nem em romanos conseguiram, sabe por quê? Porque Deus preservou a integridade e a vida do seu povo. Ele fará isso também no tempo do fim. E é muito interessante que ele já vem fazendo ao longo de todas as gerações. Em todas as gerações, Deus sempre tem um povo fiel. Quando você olha, por exemplo, no Egito, você vê Deus libertando o seu povo, preservando, cuidando da vida de cada um. Você vê o cuidado que ele tem com o seu povo ao longo do deserto. Você vê o interesse que Deus tem em abençoar o seu povo. Pastor, qual é o interesse de Deus nos abençoar? Simples. Deus, Ele quer abençoar você para que você também possa abençoar outras pessoas. Quando você olhar as bênçãos de Deus na sua vida, você consegue ter satisfação quando você está na presença de Deus? Sabe, uma vez alguém falou para mim assim, Pastor, quando nós se afastamos de Deus, coisas horríveis acontecem. Você sai da segurança de Deus. Você sai da fortaleza, do refúgio que Deus tem colocado você. É por isso que nós encontramos refúgio no Senhor. Há uma segurança de vida. Ele é a nossa fortaleza. Ele irá nos preservar a nossa integridade, vai nos ajudar a preservar a nossa vida. Ele colocou um anjo também para cuidar da gente. Sabe, Deus, Ele tem interesse em preservar o seu povo até a sua volta. E é interessante que quando cair as sete pragas, eu entendo que ali, por mais que serão terríveis, a Bíblia diz que Deus irá preservar o seu povo até a sua volta. Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer ter essa certeza e passar por uma experiência real e ver os livramentos que Deus tem feito na tua vida? Reconhecer que Deus tem cuidado de você? Que Ele é o teu Senhor? Que Ele é o teu Criador? Que Ele é o teu Mantenedor? E que Deus é o teu Salvador? Eu tenho uma orientação para você. Comece a olhar mais para Jesus. Porque enquanto você ficar olhando para você, para os teus erros, para os outros, você não vai conseguir enxergar a salvação. Olhe mais para Jesus e veja o que Ele tem proporcionado para você. Reconheça os livramentos, as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem concedido para você. Reconheça hoje mesmo que Deus é o teu Senhor da tua vida. Que Ele é o teu Mantenedor. Que Ele é o teu Criador. E que Deus é o teu Salvador. Que Deus te abençoe neste dia e até amanhã. E que Deus te abençoe neste dia e até amanhã.